No batuque do tambor, eu encontro a minha paz Dessa roda com batuque, faço um samba que me faz Samba que me faz feliz, fé é minha inspiração Samba eu canto com amor, samba eu tenho gratidão Canto forte este samba, que faz bem ao coração No batuque que me guia, faz meu corpo estremecer Essa roda tem magia, que o meu samba fez nascer E eu canto com meu povo, bato na palma da mão Sou sambista boemia, o meu pranto se encostou Sou sambista boemia, o meu pranto se encostou Ouço o samba que te faço, trago aqui o meu amor Nessa roda tem poesia, sou feliz aqui onde estou Na cadência eu canto alto, deixo a emoção falar O amuleto da sorte, São Jorge, guerreira me abençoa O amuleto da sorte, São Jorge, guerreira me abençoa No batuque que me guia, faz meu corpo estremecer Nessa roda tem magia, que o meu samba fez nascer E eu canto com meu povo, bato na palma da mão Sou sambista boemia, no meu pranto se encostou Sou sambista boemia, no meu pranto se encostou Ouço o samba que te faço, trago aqui o meu amor Nessa roda tem poesia, sou feliz aqui onde estou Na cadência eu canto alto, deixo a emoção falar O amuleto da sorte, São Jorge, guerreira me abençoa O amuleto da sorte, São Jorge, guerreira me abençoa O amuleto da sorte, São Jorge, guerreira me abençoa São Jorge, guerreira me abençoa